Salve, salve, molecada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, manos, o vídeo de hoje é pra explicar pra vocês como é que vai ser essa atualização do World Soccer Champs, da Série D no World Soccer Champs, né? Pra quem não sabe, ontem eu fiz um vídeo anunciando que, oficialmente, o World Soccer Champs vai ter a Série D na próxima atualização, tá? Aliás, ó, isso aqui foi o próprio desenvolvedor do jogo, a gente tá aqui no Discord oficial do World Soccer Champs, no qual ele afirma que o Brasil vai receber a quarta divisão e a Itália, Portugal, Espanha e França vão receber a terceira divisão. Ou seja, são quatro, cinco, cinco novas ligas no World Soccer Champs, como sempre, o World Soccer Champs ouvindo muito a gente, então muito legal. Caso você queira saber de detalhes sobre essa atualização, sobre isso, eu vou deixar um card, porque no outro vídeo eu explico melhor como é que vai ser essa atualização. Porque esse vídeo aqui vai ser pra falar especificamente sobre a Série D no World Soccer Champs. Eu não sei, eu tava conversando com a galera durante uma live e nem todo mundo sabe, mas eu não sei se vocês sabem, né? A Série D tem um formato diferente das outras divisões do Brasil, tá? A Série A, B e C é pro formato de liga, ou seja, todo mundo enfrenta todo mundo, num formato de liga, né, de pontos corridos, ida e volta, que é a primeira rodada e a segunda rodada, quem fizer mais pontos é campeão. É assim que funciona a Série A, B e C. A Série D, a do Brasileirão, é diferente. E como assim é diferente, mano? Muitas pessoas sabem, muitos de vocês sabem como é que é diferente. Mas a maioria não sabia, pelo menos na minha live, como é que funciona efetivamente a Série D no Brasil. E eu vou mostrar pra vocês porque isso vai ser importante pro World Soccer Champs. Porque ao que tudo indica, o World Soccer Champs vai seguir o formato da vida real. Então é legal pra vocês entenderem como é que vai funcionar a Série D, a 4ª divisão do Brasileirão no World Soccer Champs. Ó, eu tô aqui, isso aqui é o regulamento oficial do site oficial da CBF. Então é uma fonte confiável, pelo amor de Deus, do Brasileirão da Série D. E aqui a gente pode ver, ó, que ele fala de composição dos grupos, tá? Inclusive, esses aqui, galera, vocês podem dar um pause aí, deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Esses são todos os times que vão entrar no World Soccer Champs. Essa aí é a lista de times que vai entrar no World Soccer Champs, tá? Então quem quiser dar uma pausa e ver direitinho o nome de todo mundo, já faz a escolha de qual time você vai querer. Lembrando que eu não posso assegurar que o World Soccer Champs vai seguir os times da vida real, mas nas outras divisões todos são reais. Então muito provavelmente no World Soccer Champs a 4ª divisão também vai estar. Mas enfim, vamos ao que interessa. Como é que funciona? São 64 grupos, cada grupo com 8, perdão, são 64 times dividido em 8 grupos de 8 times, beleza? Então, ó, tem o A1 até o A8. Então são 8 grupos, cada grupo com 8 times. Desses grupos, os 4 primeiros de cada grupo se classificam pra segunda fase. E eles vão se enfrentar conforme as posições em cada um deles. Enfrentamento e ir de volta. Quem ganhar se classifica pra terceira fase. Então aqui vão ser, se eu não me engano, vão ser 16 times... É, 16 não, 32 times classificados. Então, ó, começa com 64. Segunda fase foi pra 32 times. Ir de volta, mata-mata e ir de volta, jogo de volta. Aí, beleza, só passou 32 times. Na terceira fase se passam mais 16. Ou seja, vai cortando pela metade, né? Então, na terceira fase passam 16. Mesma coisa. O jogo, quem ganhar, avança pra próxima fase. Aí já na fase mata-mata. Que a fase vai pra quarta fase, que tem 8 times, tá bom? Depois da quarta fase, os vencedores vão pra quinta fase, que é uma semifinal. Aqui, os quatro... Se você chegou na semifinal, automaticamente você está classificado para a série C. Mas, ainda assim, tem a última fase, que é a sexta fase, tá? Que é a grande final. Quem for campeão, ganha o título. Então, mas de qualquer maneira, só de chegar na quinta fase, você está classificado para a série C, tá? Simplificando, sistema de ligas aqui, né? Ou seja, é que nem Copa do Mundo, sabe? Fase de grupos, só que aqui começa na fase 16 alvos. Pra quem não sabe, oitavas de finais, quartas de finais, semifinal, existe... Antes das oitavas, existe um negócio chamado 16 alvos. Então, é 16 avos, oitavas, quartas, semifinal. Entendeu? Então, é o mesmo sistema de Copa do Mundo. Sistema de grupos, depois eliminatória, até ver quem é o grande campeão. O importante é saber que, se você chegar na semifinal, você automaticamente está classificado. Porque os quatro primeiros... Os quatro sobem, e os quatro últimos da série C descem. E a partir da série C, já começa a ser vida normal, que nem é na série A, tá? Pontos corridos. E quando eu digo, ah, Dubbo, como é que você pode ter certeza que ele vai seguir essa fórmula? Esse print que ele deu aqui, lembrando que esse print é da página oficial deles, dá muitas dicas disso, tá? Por quê? Porque, ó, se liga, é um print só, mas que aqui a gente já pode dar algumas olhadas. Por exemplo, tá vendo isso aqui, ó? Aqui a gente tem... Vou tentar dar um zoom, dá? Será? Acho que não dá, né, mano? Infelizmente, não dá pra dar zoom, mas enfim. Ó, aqui a gente tem a letra D, e aqui a gente tem o 4. Esse 4 se refere ao grupo, e esse D se refere à divisão. Por que, Dubbo, você tá falando isso? Tá vendo que essa setinha pra baixo tá com um branco acinzentado? Ou seja, isso dá a entender que não dá pra descer mais. Ou seja, estamos na última divisão. Série A, B, C, D. A D é a última, não dá pra descer mais. Por isso que não dá pra descer mais. Já aqui, na parte de grupos, a gente consegue observar que a setinha, tanto pra cima quanto pra baixo, está branca. Não está acinzentada que nem aqui. Ou seja, você pode ir além do quarto grupo. Ou seja, tem mais de 4 grupos. Provavelmente vão ser 8 grupos. E se a gente contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem 8 times aqui. Então, provavelmente vai seguir o formato original. Vamos dar uma olhada? Se existe algum grupo... Eu não tinha pensado nisso. Com o América do... O América... O América, ó. Afogados? Vamos ver. Vamos ver se tem esse grupo aqui, ó. Porque esse aqui é o regulamento atual do time. Deixa eu ver. América... Deixa eu ver aqui. Acho que não, hein. Deixa eu dar um Ctrl F aqui. América... Não, se bem que é melhor não, né. Era melhor ter dado uma olhada aqui, ó. Calma aí, molecada. Pô, já pensou? Se tiver, vai ser muito da hora, mano. Porque aí, se tiver, quer dizer que ele está seguindo o da vida real. Os grupos já. Deixa eu ver, ó. América do Rio Grande do Norte. Ó, o América do Rio Grande do Norte está aqui. Molecada, está aqui, ó. Eu acho que ele está... Ó. É o grupo A3. O grupo A3... Ó, América do Norte, Afogados... Afogados... Crato. 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 Deixa eu ver. Juerense. Tem o Juerense aqui? Cadê o América? Juerense... Não, não está. Não está. Não, não tem nesse grupo. Não tem esse grupo. Ó, o São Paulo Cristal. São Paulo... Eu acho que... Mano, por que não tem o Juerense? Enfim. Está seguindo quase todos os jogadores. Que legal. Ele fez um time aqui... Juerense. Só o Juerense que não está aqui. Ele pegou o grupo A3, ó. E o grupo... Ah, o grupo A3. É isso mesmo. Grupo A3. Tá? Ele se baseou na vida real, inclusive. É o grupo A3. Que legal. Vou até dar um zoom aqui, ó. Esse grupo A3 é esse grupo do print. Com exceção do Juerense. Ele não usou o Juerense. Enfim. Mas é basicamente o mesmo grupo. Então, muito provavelmente... Ó, está vendo que ele está seguindo até o grupo da vida real? Muito provavelmente ele vai seguir o formato da vida real no World Soccer Champions. Comenta aí se vocês gostaram dessa explicação. Lembrando que assim que essa... Ah, Double. Quando é que vai lançar? Eu não sei. A gente não tem nenhuma informação sobre isso. Mas, assim que atualizar... Mano, eu vou trazer para vocês. Vocês sabem que assim que lança alguma informação... Eu estou de olho em todas as redes sociais dele. Instagram, Facebook e Discord. Assim que lançar, aqui no canal eu vou avisar. Então, se inscreva caso você queira saber quando que vai lançar de primeira mão. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. É isso aí. Até mais. Até mais.